Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A CEP realizou na manhã de hoje uma revista no centro de detenção provisória masculino. Lá foi encontrada uma pistola de uso exclusivo da polícia. A ação faz parte de novas medidas adotadas pela Secretaria de Administração Penitenciária para combater a entrada de ilícitos nas unidades prisionais. A revista foi motivada depois de uma informação da Secretaria de Inteligência de que havia dentro da unidade prisional uma pistola. A informação foi confirmada e, além dela, outras 31 munições. A arma estava no pavilhão 5 do centro de detenção provisória masculino localizado na BR-174. Treze detentos vão responder em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições. Há uma empresa, a humanizaria de gestão prisional, que administra as unidades prisionais. E a ela compete fiscalizar a entrada de visitas e de alimentos. Ou seja, esse trabalho não está sendo bem feito. E a partir de agora nós vamos responsabilizar os internos, porque antes não se responsabilizava. Entrar com celular e com arma em presídio é crime. Os internos vão responder a mais um crime. Ainda foram encontrados 43 celulares, 181 porções de maconha, balança de precisão, radiocomunicador, estoques e martelos artesanais, cachimbos, além de 3.157 reais em dinheiro. A CEAP ainda apreendeu duas chaves de boca usadas para abrir as celas. E na parte que dá acesso aos pavilhões, realmente tem os cadeados. Mas a cela em si, ela é trancada realmente no parafuso. E aí eles utilizam essas chaves para abrir? Infelizmente, nós encontramos esse objeto que realmente também tem a mesma validade do que a arma de fogo. Também foram encontradas relações com nomes de detentos, números de celas e uma caderneta com a contabilidade da venda de drogas dentro da unidade prisional. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, alguns internos vão ser transferidos e as revistas vão se tornar rotina. A polícia reativou o patrulhamento Cosme e Damião para reforçar o policiamento no centro da capital. O objetivo é inibir crimes de roubos e furtos que aumentam mais de 40% neste fim de ano. Adriana anda sempre preocupada pelo centro da cidade. A polícia tem que encontrar uma forma de facilitar a vida do cidadão, porque nós estamos nos sentindo presos. Eles estão soltos e nós aqui estamos presos. O aumento da criminalidade também tem deixado a Elaine em alerta, principalmente quando vai ao centro com a família. Ninguém pode mais nem sair de casa, mano. Não tem mais segurança andando fora de casa não, porque está muito perigoso mesmo. O fim de ano é o período em que a polícia militar registra aumento de até 46% da criminalidade nesta área da cidade. Na tentativa de diminuir esse índice, o patrulhamento Cosme e Damião, que tinha sido desativado há cinco anos, vai reforçar o policiamento. A ideia é levar a sensação de segurança para quem visita a área central da cidade. 161 policiais, divididos em duplas, vão se revezar em patrulhamentos para tentar evitar crimes de roubos e furtos no maior centro comercial de Manaus. Com a responsabilidade de estar nas áreas comerciais, neste momento agora, colocando a dupla, orientando, informando e fazendo o chamado policiamento preventivo. O patrulhamento Cosme e Damião deve ser estendido para toda a capital no próximo ano. Em Presidente Figueiredo, a Brigada de Incêndio da Guarda Municipal passa por treinamento de combate a queimadas na região. Com os treinamentos puxados, João Suba lesionou o joelho direito. Mesmo assim, permaneceu até o fim. Eu tenho o joelho lesionado e na atividade física eu tive o deslocamento do joelho. A gente tem que ter garra e determinação, né, nessas horas. Kelly Cristina é a única mulher do grupo. Para ela participar de operações emergenciais no meio dos colegas homens, não há diferença. O conhecimento é tudo na nossa vida, né. Esse verão que nós passamos, nós enfrentamos essa queimada sem um preparo totalmente para a gente. E hoje a gente está se qualificando tanto para ajudar a si mesmo quanto a comunidade. O local escolhido para os treinamentos foi a Cachoeira das Orquídeas. 17 brigadistas participaram do curso de sobrevivência e combate a incêndio. O principal objetivo é formar multiplicadores para que esses guerreiros que estão se formando a partir de hoje possam repassar essas informações aos moradores próximos da cidade e também a toda a comunidade de Presidente Figueiredo. Em três meses, a Guarda Municipal registrou mais de 120 focos de incêndio em todo o município. A região mais afetada foi a comunidade Maruaga, que fica no quilômetro 7 da Estrada de Balbina. Em Presidente Figueiredo, o céu cinzento ainda encobre a cidade. O fenômeno é visto sempre às manhãs, como o recrutamento dos novos guardas municipais. A brigada de incêndio de Presidente Figueiredo aumenta e o combate a incêndio será intensificado antes do período chuvoso. Unindo mais o curso e o conhecimento que nós estamos repassando a eles, com certeza será um somatório bem interessante para Presidente Figueiredo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto